Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos divisão com zero. Vou analisar todos os casos possíveis. Começando aqui, zero dividido por 5. Isso aí dá zero, porque zero vezes 5 é zero. Faço o zero menos zero, que dá zero, e a conta acabou. Eu coloquei o 5 aqui, mas poderia ser qualquer número que não seja o zero. Zero dividido por um número que não é o zero dá zero. Agora, este caso, 5 dividido por zero, será que é 2? Deixa eu tentar. 2 vezes zero dá zero. 5 menos zero dá 5. Não é o 2, porque eu tentei e eu comecei com o 5 e eu continuei com o 5. Não alterou a conta. Será que é o 23? 23 vezes zero dá zero. 5 menos zero é 5. Também não é o 23, porque eu comecei com o 5, eu continuo com o 5, a conta não está avançando. O que eu estou falando é o seguinte. Você pode pensar em qualquer número para colocar aqui. Um número vezes zero vai dar zero. E o 5 menos zero continua o 5. Ou seja, não adianta, não tem quem eu coloque aqui que vá fazer essa conta avançar. Então, nós vamos dizer que não existe. Eu coloquei o 5 aqui, mas pode ser qualquer número que não seja o zero. Qualquer número que não é o zero dividido por zero, nós vamos dizer que não existe a resposta. E agora, zero dividido por zero. Será que é o 4? Deixa eu ver. 4 vezes zero dá zero. Zero menos zero dá zero. E deu certo. O 4 deu certo. Tá, mas olha o seguinte. Será que não é o 48? 48 vezes zero dá zero. Zero menos zero dá zero. Também deu certo. O que eu estou falando agora é... Eu posso colocar quem eu quiser aqui. Um número vezes zero vai dar zero. E zero menos zero dá zero. Então, você nota que existem infinitas respostas. Pode ser o número que eu quiser. Nós vamos dizer que nessa situação é indefinido. Zero dividido por zero é indefinido. Você também pode chamar de uma indeterminação. Aí estão os casos de divisão com zero. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí. E aí E aí Obrigado.